Fala rapaziada, vou tentar fazer um vídeo aqui, vou reproduzir duas músicas, uma tocando o shake 99 e outra trocando o shake 77, tá? Vamos lá, os dois estão no volume 40, controle remoto aqui na minha mão, tá? Ó, 41, 40, os dois no volume 40, beleza? Vamos lá rapaziada, as músicas vai ser essa aqui, ó, vamos lá. Primeiro eu esqueci de avisar, tá no shake 77, tá? Shake 77 primeiro. Me dá pra afrumpar, tá? Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra aturar, bota a bunda pra mexer, que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra aturar, bota a bunda pra mexer, que eu boto pra aturar. Toda a bunda mexeu na lua, minha gêmeas, a canção, vai paralisar como no chão. Vai paralisar como no chão, eu paraliso como no chão, no escuro da primeira a minha luz vem. Um minuto e meio só pra não ficar muito longo Cada música, tá galera? Agora eu vou produzir outra música também no Shake 77, beleza? Ali as caixas do Shake 77 tá no meio Tá com a sensação maior de SPL, tá? O Shake 77 é bruto, tá galera? Vai ter um encontro aí, relembrando aí a galera Dia 27, tá? Encontro Me chama aqui no privado Entendeu? Me chama no canal pra gente mandar a localização onde vai ser o encontro No Rio de Janeiro Dia 27 agora de agosto, beleza? Vamos lá agora a segunda música Shake 77, depois Shake 99 E aí Não quer brincar? Não quer brincar? Não quer brincar? Tchau. Tchau. Beleza, galera? Shake 77, tá? Agora eu vou mandar aqui, ó, pro Shake 99, tá ok? Shake 99. É, observem aí, tá, galera? Só um minutinho, deixa eu fazer a mudança aqui. Vamos lá, primeira música no Shake 99, tá? Vamos lá, ó. Gê, gê, vem pra sequinha. Chá, mais amiga, pra frombata, bota a bunda pra mexer que eu boto pra durar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra durar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra durar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra durar. Toda boa, me chamam, e as gêmeas, o cristão. Vai paralisar como não no chão. Vai, mata, pensa, como não no chão. Eu paraliso como não no chão. No escuro da vida, já me realiza, né? Vai, mata, pensa, como não no chão. Vai, mata, vai, mata, vai, mata, vai, mata, vai, mata. Vai, mata, pensa, como não no chão. 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 Também no volume 40 Shake 77 também tocou no volume 40 Agora a segunda música reproduzindo Shake 99, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá aí rapaziada Você viu que a música tem uma falha Logo no início dela ela tem uma falha Tá aí os dois reproduzindo a mesma música Duas músicas no volume 40 Você pode ter uma sensação Vocês vão poder perceber No vídeo que o Shake 99 Ele se torna um som misto O Shake 77 Já é um som em volume alto Começa a sair um pouquinho do seco Mas dá uma lapada muito firme Tem um SPL muito forte Mas continua seco O Shake já passa do seco Para misto Falando também de 18 Então dá um peso no grave maior Beleza galera? Forte abraço Valeu